Olá pessoal, hoje eu vou fazer um tapete que eu vou usar retalhos assim pequenos, a faixa pode ser qualquer largura, daí eu vou fazer um molde aqui para ver o tamanho que vai precisar. Então aqui tem 20 por 20 um papel, aqui 20 por 20 esse aqui é o fundo que eu vou usar, esse aqui 20 por 20 que depois eu vou cortar no meio, um desse para cada quadrinho né, um desse e os retalhinhos assim. Daí aqui eu peguei uma folha sulfite e marquei 20 por 20 e eu vou marcar bem no meio aqui. Daí daqui do meio a gente pega até um canto e faz um risco, ó. Esse aqui vai ser o molde que vai ser usado também na retalha. Daí lá daquele canto até o meio aqui também. Deixa bem certinho. Daí eu vou recortar isso aqui. Agora eu vou costurar as faixas. Daí isso aqui eu uso para cortar o molde aqui das faixas. Então, daí eu pego aqui, essa aqui ó, tem 21 de comprimento aqui, só que sobra um pouquinho. Daí aqui eu marco bem no meio. Todos eles eu tenho que marcar no meio para dar certinho. Daí, deixa eu ver qual que eu uso. O outro é esse aqui. Esse aqui é 18 centímetros de comprimento. A largura pode ser qualquer largura ali. Daí eu coloco bem onde está a marquinha do outro ali, ó. Porque se a gente não fazer isso, ele pode ficar um mais para um lado, mais para o outro e não dá certo. Aqui não precisa dar o retrocesso, porque a gente vai cortar ainda. Daí, se a gente dá o retrocesso e corta, perde todo o retrocesso. Olha, ali ficou marquinha. Deu dó pra esse no meio também. Isso aqui é 16 centímetros de comprimento. E aí Agora, esse aqui dá o retrocesso. Esse aqui dá 14 centímetros. E aí Daí a gente vai medir aqui com aquele molde, para ver se está quase no tamanho. Olha, só uma pontinha ali. Vou colocar esse aqui. Esse aqui pode ser até 5 centímetros que dá certo. Vai sobrar. Agora, a vira do avesso aqui, ó. Os risquinhos ficam bem no meio ali. Daí a gente põe isso aqui bem no meio também. E vou escar toda a volta para depois cortar. Deixa eu ver se está entortando. Tem que firmar bem aqui para não sair do lugar. E agora a gente corta bem no risco da caneta aqui. E agora a gente corta bem no risco da caneta aqui. Ó, agora a gente pega essa base de 20 por 20 e coloca bem no meio aqui. Ó, encosta um canto no outro. Deixo com o alfinete aqui. E aí a gente vai riscar isso aqui, ó. Isso aqui é 20 por 20 também, ó. Já até risquei, só vou mostrar aqui. E aqui a gente corta bem no risco também. Daí isso aqui na hora de costurar que tem que ver, ó. Essa parte de baixo, que é mais larga, a gente encosta isso aqui, ó. Ali, ó. E deixa sobrar bastante aqui. Porque senão quando virar, vai faltar. Vai faltar aqui, né? Então aqui embaixo a gente encosta bem certinho ali. Vê que sobra. Ó, daí dá certo, ó. Agora esse lado aqui também a gente encosta aqui embaixo. Ó. 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 Agora eu vou passar bem, pra depois passar uma costura, daí eu passo uma costura toda volta aqui, daí eu vou fazer oito assim. Então agora eu vou passar ali, fica assim, né? Daí agora eu viro ele e passo uma costura em toda a volta. A costura aqui eu ponho só a metade do pé da máquina em cima aqui, pra ficar bem na pontinha. Agora eu corto essa parte que sobra aqui, deixo só esse quadrado e a base embaixo. Ó, agora eu vou costurar de dois em dois. Eu costuro um pra cima e um pro lado aqui, ó. Ó, as partes de baixo encostam aqui. Daí todos eu faço assim. Daí aqui agora eu ponho o pé da máquina inteira, daí fica, cobre aquela outra costura. Ó, agora que eu vou fazer assim de dois em dois, daí eu vou costurando todos, todos os quatro assim. É oito, né? Ó, agora eu costurei de dois em dois, agora eu vou costurar aqui assim, ó. Fica dois quadrados de quatro, daí depois eu emendo lá no outro. Daí a gente vê se vai dar certo os dois quadros. Fica sempre assim, ó. Um de pé e um de lado. De pé em cima, ó. Aqui tá de lado, tá de pé. Daí aqui a gente tem que pôr uma costura pra cada lado, pra não ficar muito grosso. Agora eu já fiz os dois plop. Agora eu vou costurar um no outro aqui, ó. Só que daí a gente tem que ver, né, se dá certo. Ó, esse virado pra lá e esse pra cima, ó. Vem os dois lados. Então agora eu vou costurar aqui no meio. Então agora eu vou costurar aqui no meio. Vamos lá. Ó, agora eu vou passar ele bem pra depois colocar lá na base dele. Agora eu vou costurar aqui na base. Daí aqui, ó, é matelassi 87 por 50. Daí eu risquei o meio e risquei aqui também no meio. Daí agora eu ponho os alfinetes aqui. Eu vou costurar essa parte do meio primeiro. Daí aqui a gente costura bem em cima desse risco. Desse risco não, dessa costura que tá aqui, ó. Que a gente costurou ali pra cortar os blocos. Ó, eu fiz a costura aqui. Agora eu ponho os alfinetes aqui e faço essa costura. Ó, eu fiz a costura. Ó, eu costurei aqui. Agora eu vou fazer essa costura. Daí já vou fazer do outro lado igual eu fiz desse lado aqui. E aqui eu não vou passar a costura toda a volta. Eu já vou direto naquela moldura. Agora eu cortei essas faixas aqui com 6 centímetros. Marquei ali, ó, 6 centímetros. Daí eu vou costurar aqui e essa aqui aqui embaixo. Daí essas daqui vai do lado aqui. Uma aqui e uma do outro lado ali. A gente começa primeiro com essa aqui. A gente começa primeiro com essa aqui. Vou costurar essa faixa do lado aqui. Agora eu vou colocar até esse tricoline vermelho aqui pra fazer o acabamento. Então, ó, aqui vai uns dois dedos a mais pra cada lado. Esse aqui vai do lado aqui, ó. 6 centímetros de largura esse tricoline aqui. Esse tecido aqui ele é pra ser tricoline, só que ele é mais fininho, ele é mais ruim de costurar. Ele não amassa bem com o ferro. Eu acho que não é bem tricoline, sim. Melhor fazer com tricoline mesmo. Então, daí aqui agora eu ponho direito desse tecido com o avesso desse. Não sei se eu falei que tem 6 centímetros aqui de largura. Agora eu dobro bem no meio e daí dobro mais uma vez. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu vou fazer duas costuras, uma do lado da outra, encosto o pé da máquina na primeira costura E agora eu vou costurar esse aqui, já costurei aqui do outro lado, até aqui já dobra por baixo Aqui também vou dobrar para baixo Daqui a gente dobra no meio também, a gente dobra mais uma vez daqui Obrigado Obrigado Daqui eu passo mais uma costura também Olha que lindo que ficou Uma coisa que tem que ver sempre é que essas partes de baixo, todas elas vão se encostar aqui Aqui eu tinha feito viradas, aqui eu tive que arrancar e virar para deixar a parte mais larga encostando todas elas aqui Daí tá certinho Vou mandar um beijo, um abraço para os inscritos aqui que mandaram o nome da cidade Um beijo e um abraço para vocês Para todos os inscritos do canal Deus abençoe vocês E curtam o vídeo para ajudar no canal Tchau